Fala rapaziada do canal VHD Vando Baixo, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo e hoje eu estou aqui na Califórnia, mano. Eu estou aqui na Avenida Rodeio Drive. É uma avenida muito conhecida aqui em Beverly Hills. E hoje a gente vai tentar dar um rolê aqui e ver uns carros diferentes por aqui. Já vi aqui que tem umas paradas interessantes. E é o seguinte, aproveitando que você já está aqui, querendo ver as carangas e tal, corre aqui embaixo aqui, dá um likezinho aí, enfim, se inscreve, e ative o sininho que eu vou trazer muita coisa legal para vocês aqui ainda, beleza? Esse canal está começando, a gente está fazendo coisa muito legal e é isso aí. Vou tentar mostrar as carangas daoras aqui para vocês. Aqui a gente comenta sobre elas, umas paradas, outras andando e é isso aí. Rapaziada, só para vocês entenderem, tá? Essa avenida aqui, cara, é a avenida onde tem as maiores lojas de grife e tudo mais. Então aqui a gente tem Bulgari, Prada, Gucci, Leviton, tipo tudo que é de mais top assim tem aqui. Olha, se liga, olha isso aqui, é uma Alpina, não sei o que é isso aqui, mano. Olha o tamanho dessa BMW, velho. Isso aqui com certeza a gente não tem no Brasil já, para começar. Vamos ver aqui que ela é uma 740, mas é a Saloon, está vendo que a traseira, a porta traseira dela é maior, tipo, sei lá, é maior do que a dianteira. E aqui, eu vim aqui há muitos anos atrás, eu vim aqui, sei lá, na época de 2012, 2014, inclusive ficava um, eu não lembro exatamente que loja que era, mas um dos alfaiatos, ele vinha, ó, aqui é uma, a Napola Ruff-Loran, bem na porta da Napola Ruff-Loran, se liga, né, essa F-150 aqui, ó, lá colorada. O cara meteu umas rodas aí, absurdo, ó, baixona, toda diferentona, muito louca. Vou falar para vocês, eu não sou fã de picapes, mas aqui nos Estados Unidos eu andei vendo umas picapes muito legais, velho, muito, muito, muito da hora mesmo. Essa daqui, ó, baixinha, com tudo, ficou bem bonito o carro, ó, achei muito legal. Nossa, velho, o cheiro dessa loja é gostoso, hein, o que você achou do cheiro dessa loja? Gostoso, velho, que cheiro delicioso dentro da loja. Aqui eu tenho que ficar ligeiro, mano, porque vai passar uns carros muito da hora e eu nem vou nem ver, ó. O que é isso? É uma C63, é isso? Ah, C43 essa daqui, bem da hora. Bem, antigamente eu sacava os carros muito mais rápido, hoje em dia os carros estão tão parecidos que eu estou demorando às vezes para perceber. Enfim, quando eu vim aqui em 2012, eu vi um Bugatti Veyron parado na porta, que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um Bugatti Veyron. Até tirei foto, vou ver se eu arrumo essa foto aí para vocês. Ele ligou, ah, a McLaren, ó, a 150 que ele ligou ali agora, deu até um berro aqui. Enfim, todas as lojas de mais top de grife estão aqui. Já está quase que escurecendo, vou tentar dar um rolê aqui. Da última vez eu vi Ferrari, vi Lamborghini Diablo aqui, vi um monte de coisa legal. Tomara, dessa vez, aqui é uma sexta-feira de tarde, hoje, que a gente veja umas coisas legais. Uma G63 aqui também, toda a tal, está com rodão. O que é isso aqui? Olha, um Bentley. Bentleyzinho. Então só aqui a gente já viu uma G63 e um Bentley passando coisa que a gente não vê no Brasil nunca. Raríssimo a gente vê, ó. Ó, a loja da Bugatti ali do outro lado. Enfim, vou mostrando as paradas para vocês aí. Tem que ter que dar sorte de passar umas carangas legais aqui, velho. Estanguinha conversiva, a gente estava com um desse aí, acabamos de devolver. Agora a gente está de GTI. Agora a gente está de carro de verdade. Brincadeira. Enfim, o GTR, brother nosso aqui, muito amigo nosso aí, ele tem alguns carros no Turo. E ele deixou dessa vez com a gente um GTIzinho aqui para relembrar e matar saudades. Olha, do outro lado, uma GLE 63. Acho que era a segurança com a CLA atrás. Ó, aqui, ó, rapaziada, só para vocês... Lógia da Chanel, ó, aqui do lado. E a loja da Hublot ali, ó, para quem gosta de relógio. Aquela loja ali é um lugarzinho legal de ir. Ó, o que vocês acharam aí, ó, dessa X6 aí, ó, fosca? Vamos ver se ela vai passar aqui, se ela vai dar uma aceleradinha para a gente ver. Abriu. Passando o farol vermelho. A mulher já ficou brava ali já. X6M, preta, fosca, acetinada, sei lá o que que é. Ó, a gente está passando agora aqui em frente à loja da Gucci. Loja da Gucci, da Prada, logo do lado. Michael Kors aqui na minha frente, aqui, ó. E ó, o que que a gente já tem, a gente já está vendo ali azul, ó, se liga. Isso é um Rolls Royce. Isso é um dos carros aí que a galera mais curte aqui nos Estados Unidos. E esse aqui é uma versão SUV dele ainda, ó. Que eu nem sei que modelo que é esse, porque eu não manjo muito, entendeu? Desses carros aqui, muito luxury, eu não manjo muito. Mas legal demais, ó, o tamanho do bicho. Inclusive, se você sabe o modelo desse carro aí, escreve aqui embaixo aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz em saber, porque eu não manjo desses carros aí, então estou tentando aprender ainda. Ó, loja da Dolce & Gabbana, da Dior ali do outro lado da rua. Por enquanto, ainda não tantos carros interessantes ainda, mas a gente ainda vai dar um rolêzinho aqui ainda. Os caras de Uber aqui andam com Civic zero. Ó, uma Q7. Outra G. Outra G63. Legal demais. Olha aí, um i3 aí. Tem poucos no Brasil desse aqui, não tem muitos não, viu? Difícil de achar. Carrinho, ele é elétrico da Volkswagen, da BMW, né? Ó, só para efeito de curiosidade aqui, ó. Aqui é a Via Rodeo, aqui ó. Tem várias paradas, várias lojas legais aqui. Inclusive, tem uma Porsche Design ali na frente, ó. Vamos ver se eu consigo dar um zoom para vocês ali, eu vou passar. Opa, aqui eu vou dar uma aceleradinha, acho que foi uma Porsche, pelo barulho. É uma Porsche Design, tem uma Porsche Design, tem uma Aldemars Piquet, que é dos relógios mais tops que tem aqui. Aqui não, né? Em vários lugares. Marca de relógio absurda. Custa, tipo, uns 6 Vitor cada relógio desse. Muito caro. E aqui é, tipo, um lugar de Playboy, né? Tem muita coisa, mas é legal de passar aqui de vez em quando. Gosto de ver as carangas aqui. Ó, aqui no farol aqui embaixo, agora um Corvetão ali do modelo antigo ainda. Quer dizer, antigo naquelas, né? É um dos mais recentes que tem. Antes da última aqui, quase não tem um... E atrás tem uma Lamborghini. Tem uma Lamborghini atrás? Vamos ver ali. Vamos esperar passar. Aqui, de vez em quando, você dá sorte do cara dar uma esticadinha, mas não é sempre, tá? Vamos ver se a gente dá sorte. Tem outra Lamborghini no farol lá. Não sei se vocês vão ver, olha lá. Acho que é uma Huracan. Ó, aqui, ó. Apareceu. Corvette. O que que tá escrito no vidro do maluco, que eu não vi? Consegui ler. Caralho, velho. O cara não olha pra frente e dá uma agonia. Parece que ele vai bater a porra dessa, você viu? Aqui, velho, é o mantro. Pra quem gosta de carro, quer ver as carangãs andando. Nossa. Olha o BR, hein? Meu Deus do céu. A Lamborghini deu uma aceleradinha. A outra Lamborghini vai virar à direita ali, a gente nem vai ver nada. Olha lá, acabou de entrar ali, ó. A gente não vai conseguir ver ela passando. Olha! GTR. E era uma mina dirigindo, não era? Aham. Era uma mina. Aqui é muito comum isso. É tipo um carro X, ó, X7 ali, ó, novidade. Cara, eu vi esse carro pessoalmente, mas achei a grade dianteira dela muito grande. É absurdamente grande. Chega a ser desproporcional. É feio. Eu não gostei, não. Tipo, é uma caranga, né? Top, gigantesca, mas não gostei muito. Olha, Mercedes S63 gigante, aquela que é... Não sei se é Mayback, não sei. Esse aqui é grande, gente. Esse aqui é grande demais. Olha, o GTR saiu ali. Nossa, alguém saiu forte ali no farol, hein? Olha, não é uma caranga top, mas só pra vocês saberem aqui, ó. Tá vendo esse Civic aqui? Pra gente, a gente só tem o Civic SI aí, né? Esse daqui é quatro portas e ele é como se fosse o Sport, tá vendo? As rodas são de Civic SI, vem com ponteira atrás, tá vendo? E tudo, mas ele é quatro portas e meio que cupezinho também. É meio diferente. Eu só vi aqui esse carro, não vi em outro lugar. Eu só vi aqui nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, a gente não tem esse carro. Olha lá, mais uma G63. Branquinha. Passando do outro lado. Uma mulher ainda. E a galera é sem dó. Tem uma... O que que é isso? Uma silveirada? Diferentona. É, assim, não é nada exótico, mas não tem no Brasil, né? X6inha fosca. Deve ser até a mesma que a gente viu. Cara, eu fiquei abismado com o número de Teslas que tem aqui. A última vez que eu vim aqui foi em 2014. E eu realmente fiquei assustado com o número de Teslas que tem aqui nos Estados Unidos. A gente até estava conversando, eu vi algum post de alguém falando que a Tesla está valendo mais no mercado hoje do que a GM e a Ford juntas. Então, tipo assim, no mercado, no mercado de ações e tudo mais, a Tesla hoje vale mais do que a GM e a Ford juntas. É ridículo, é insano. Sendo que a GM e a Ford vendem muito mais carros do que elas, né? Ó, uma manhã de horror aí. Não sei se é a autobiografia ou a Vogue. Uma arranjezinha. Nossa, velho, que doido. O que que essa mina está usando no pé aqui? Tipo uma mola. Não conhece. Será que ela dá uns pulos? Ó, Cadillac também. Coisa que a gente não vê no Brasil e tem bastante aqui. Esse Cadillac é um top. Ó, tá vindo ali um Dodge Charger ali no farol, que eu não sei qual que é. Pode ser que seja um... Ah, já entendi. Elas ficam pulando com esse bagulho fazendo exercício. Ó, um i8 aqui, ó. Deve ser rapper. O maluco tá com umas rodas também, ó. Ó, mais um Rolls Royce. Quem gosta disso aí é o Cadu Modena, né? Cadu Modena adora esses... Esses Riding Luxury ali. Nossa, as meninas vão correndo e dando pulinho, velho. Engraçado. Essa Mercedesinha aqui, ó. Se liga. A galera fica te olhando aqui, velho. Com o celular na mão. Fica pensando, mano, que esse imbecil tá filmando tudo aqui. Mas eu não tô nem aí. Ó. Tá com rodinha da Vossen. Caralho, tá bonita a Mercedes, hein, mano? Uma toca da polícia aqui, ó. É uma BMW. Vai pensando que é Harley Davidson, não é não? Ó. Cara, que modelo é o caso daqui? É uma S? Não. O cara arrancou. É. Eu não sei agora dizer. Eu sei que tá com umas Vossen muito bonitas. Umas Vossen lindas no carro. Realmente tá de malandro essa mecazinha aqui, hein. Perto da loja da Rublo, inclusive. Ó, tem outro Rolls Royce ali, ó, na esquina. Do lado das meninas tirando foto ali, ó. As meninas tirando foto. E o Rolls Royce ali do outro lado. A gente tá cagando pras meninas tirando foto. A gente tá só olhando os carros. Mandó de Charger. Mais uma G. Mais uma Gzinha. Loginha da Chanel aqui. Fala a verdade. Você não dá até medo de pau. Você vê aquela porta ali, velho? Dá até... É até ter medo. Se sua mulher vem aqui e entra nessa porta, malandro. Opa, tem que deixar quebrar o celular. Esquece tua vida, tá? Ela vai torrar tudo que vocês têm e que vocês não têm. Pelas próximas 10 gerações, vocês vão pagar a conta dessa Chanel aí. Bom, vamos ver se a gente achou mais umas carangas aqui. Até porque já tá chegando uns 10 minutos de episódio aqui. Isso já tá bom, já. Ó. Falando em Tesla. Falando em Tesla. Foi a primeira vez aqui que eu vi o tamanho desse Model X, cara. Esse Model X é muito grande. É uma Maseratzinha. Esse é a Ghibli. Não sei o que que é. Cara, esse Model X é muito grande esse carro. Eu já tinha visto já o Model S, né? Eu já tinha visto o Model S pessoalmente. Eu não tinha visto ainda o Model X. Cara, ele realmente é muito mais alto, muito mais largo. Eu vi uma vez alguém comentando que o Model X era tipo SUV, né? E não é tipo SUV, é tipo SUV, é tipo SUV mesmo. Tem a versão mais simples desse carro. Pesa 2.3 toneladas. Pesa 2.3 toneladas e os mais completões que tem mais kit de bateria e tal, mais performance. Chega a pesar 2.5, 2.5, 2.7 toneladas. Cara, é um tijolo. Ó a magiazinha barulhenta vindo aí, ó. Cara, quantas G63 a gente viu aqui, velho? Quantas G63 a gente viu aqui? Muitas. Muitas mesmo. Eu não contei aqui. Escreve aqui embaixo quantas a gente viu, porque eu não contei. Eu acho que foi uma 6 ou 7. 6 ou 7 G63. Escreve aí pra mim quantas. Se você contou, se você viu aí o episódio inteiro, conta aí quantas foram. Ó a Infiniti. Infiniti é basicamente Nissan, né? Mas a gente não tá acostumado a ver esses carros no Brasil, velho. Olha o tamanho da Jamanta. Uma QX80 essa daí. Gigante, gigante. Ó a AMG GT. Uma AMG GTzinha, olha. Bonita. Essa daqui a gente vê no Brasil. É mais difícil, mas a gente vê também. Olha, velho. Outro... Ah, o mesmo i8 que a gente viu lá. Slammed. Tôlado no chão. Ó, um Volt. É um Volt? Isso aqui? É um Bolt esse aqui. Esse é o Bolt. O Volt é outro. Bem legal, bem legal. Mais uma Ranjozinha. Não sei o que que é. Se é Autobiography, se é Vogue. Sobre essas Range Rover, Range Rover e tal. Eu não sei diferenciar qual que é a Vogue, qual que é a Autobiography. Eu sei que todas que são mais completas realmente são mais esticadonas e tal. As rodas mais estufadonas e tudo mais. Eu não sei dizer exatamente qual que é qual. E tem bastante, ó. Tem até outra Range ali do outro lado da rua. Tem bastante desse carro aqui. Ó, mais uma branca passando lá do outro lado, ó. Bom, acho que os carros que a gente mais viu aqui foram justamente G63 e Range Rover. Foram as que a gente mais viu. Essa daqui acho que é uma Velar, né? Essa daqui não é a Range Rover. Essa daqui deve... É a Velar essa daqui, né? É a Velarzinha. Em frente à loja da Panerai. Pra quem gosta de um relógio aí vai entender. Mais um Rolls Royce. Essa G63 é a mesma que passou do outro lado. Ou seja, não vão contar como uma nova. Uma CLE. Uma GLE. Que é de silva? Desculpa. GLE 43 essa daí. Não é nem a 63. A Gzinha que a gente viu quando a gente passou aqui também. V8. Cara, aqui. Que cheiro gostoso dessa loja da Rafflora. Olha aí. Acho que é o cheiro mais gostoso de todas as lojas que a gente passou na frente aqui. Rafflora é o cheiro mais gostoso de todos. Ó, mais uma classe S aqui, ó. Essa 560. Essa 560. E é o que eu falei pra vocês, tá vendo? A porta traseira é maior do que a porta dianteira, tá vendo? Ou seja, é carro realmente pra patrão mesmo. Pro motorista dirigir. E esse caso aí, o carro é do cara mesmo. Ele não tá levando ninguém não. O carro é dele mesmo. Ó, mais um Tesla ali no farol. Do lado do Rolls Royce. Então assim, deu pra vocês captarem a ideia, né? A ideia é que aqui, velho, tipo, isso é mato. É coisa comum pra eles. O que pra gente é uma coisa que a gente não vê sempre. Pra eles é tipo uma coisa comum, né? É tipo o dia a dia deles aqui. Ó, o mesmo I8 que passou aquela hora lá. Do malandro aqui, do rapper. Olha aí o Lincoln Navigator, mano. Eu vou ter que mostrar esse carro pra vocês. Olha o tamanho desse carro, velho. O bagulho é muito grande. É muito grande. Parece um, meu... Um trator. Quem lembra aí do Need for Speed Underground? Tinha o Need for Speed... Tinha o Need for Speed Underground. O 2, se eu não me engano. Tinha o Lincoln Navigator pra você poder comprar, tunar, colocar... É... Som no porta-mala e tudo mais, velho. Olha o tamanho disso, mano. O bagulho é muito grande, ó. Perto de um Sentra. Olha o tamanho dele. É muito grande o carro, velho. Puta merda. Muito, muito grande. Bom, rapaziada. Eu sei que... Eu sei que assim que eu terminar esse episódio, assim que eu desligar esse vídeo, vai aparecer um monte de carro da hora aqui. Vai passar um monte de coisa louca. Mas é isso aí, ó. 718 GTS. Panameira tem bastante também aqui. É um carro que a gente viu bastante aqui. Eu tenho certeza que eu vou desligar esse vídeo. Vai aparecer um monte de carro da hora. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido captar a ideia. Se possível, venham pra cá. Conheçam a Rodeo Drive. É muito legal. Lá de Challenger. Venham pra cá, conheçam. Porque é um lugar que você tem que passar na tua vida. Porque tem muito carro da hora. Olha o GTR azul, velho. Que bagulho bonito. Caralho. Olha isso. Nossa, maravilhosa essa cor. Maravilhosa. Bom, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Não esquece de clicar no like do gostei aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E tamo junto. Valeu. Abraço.